O atacante Vinícius Leite não atua há quase um mês com a camisa do Paysandu. O jogador atuou pela última vez no dia 14 de abril, o jogo de volta da final do Parazão, quando o Paysandu empatou com Remo por 1x1 e sagrou-se campeão paraense. Mas o último jogo dele como titular foi o primeiro dos quatro clássicos seguidos em abril, no dia 3 de maio, a partida de ida da semifinal da Copa Verde terminada em 0x0 no estádio Mangueirão. Vinícius Leite ainda não jogou na Série B, o atleta, pelo que o Paysandu informou no press kit, divulgado para a imprensa no jogo contra o Havaí, está se recuperando de uma lesão na região pubiana, um incômodo sentido ali, e por isso não vem atuando. O Paysandu teve aí a Dinho, Nicolas e Jean Dias como o seu trio de ataque, e que não conseguiu levar o Paysandu às redes na partida contra o Havaí na última sexta-feira. A delegação bicolor deve embarcar no sábado para Mirassol, um voo até São José do Rio Preto, e de lá o Paysandu toma a estrada cerca de 15km para o jogo do próximo domingo, às 16h, no estádio José Maia, em Mirassol, contra a equipe do Mirassol. O adversário do Paysandu vai jogar na noite de amanhã, terça, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela quarta rodada, o Mirassol que na segunda rodada da Série B venceu a equipe do Ceará por 3x2 em casa, portanto já tem uma vitória e já está mais tranquilo, já conseguiu aí um triunfo jogando dentro de casa. Para o jogo do próximo domingo, o técnico Ed dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Quintana, que foi expulso diante do Havaí, e devido a isso o Paysandu terá a volta do Lucas Maia. O Lucas Maia que se recuperou de contusão, não jogou ainda na Série B do Campeonato Brasileiro e fará, portanto, a sua estreia com a camisa bicolor. O Paysandu Esporte Clube deverá ter também a volta do Brian, a lateral esquerda, o jogador cumpriu a suspensão e deverá novamente aparecer no 11 titular do técnico Ed dos Anjos. O Paysandu Esporte Clube vive uma situação não tão confortável, empatou os seus dois jogos realizados até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B e o torcedor sente, claro, aquela ânsia pela primeira vitória na competição. O Paysandu vai ter que se superar jogando fora de casa, já que não conseguiu triunfar jogando contra a Botafogo de Ribeirão Preto e Havaí e vai buscar, diante do Mirassol, a primeira vitória na competição. A próxima semana já será uma semana de dois jogos para o Paysandu. A Série B está tendo uma rodada por semana, mas na semana que vem ela já terá duas rodadas na mesma semana e haverá semanas em que nós teremos, assim, jogo no meio e também no final da semana. Semana que vem o Paysandu vai receber na quarta-feira, às 21h30, quarta-feira, dia 15, o Goiás no estádio da Curuzu e no sábado, dia 18, a equipe bicolor vai a Manaus jogar contra o Amazonas na Arena da Amazônia, às 17h30. O Meia, Robinho, há uma expectativa também de que ele já esteja pronto para essa próxima partida. O Paysandu na última sexta-feira teve três volantes, o João Vieira, Leandro Vilela e o Val Soares. O Val Soares, inclusive, saiu vaiado de campo na partida contra o Havaí. Expectativa de que o Ed opte pela entrada do Robinho ou, quem sabe, pelo Biel. O Biel que esteve no banco de reservas, mas não atuou na partida contra a equipe catarinense. O Paysandu e o Esporte Clube tem aí o Mirassol como adversário fora de casa. Essas equipes se enfrentaram na Série C de 2022 e o jogo terminou empatado um a um. O Paysandu e o Mirassol brigavam ali pela liderança na primeira fase, no começo ainda da primeira fase. Foi pela terceira ou quarta rodada deste jogo. Foi pela terceira rodada que o Paysandu empatou com a equipe do Mirassol. E voltam a se encontrar agora na Série B do Campeonato Brasileiro estas duas equipes. O ataque bicolor vem devendo nesta competição. Até aqui apenas um gol marcado. O gol que foi do atacante Echidi Garcia. O Echidi Garcia que interessa ao Paysandu para a renovação de contrato. O jogador marcou o único gol da equipe até aqui na Série B. E tem algumas boas apresentações. A última dele causou algumas divergências de opinião. Uns entenderam que ele foi bem e outros nem tanto. O Paysandu se reapresentou nesta segunda-feira e segue com os trabalhos até a sexta-feira. No sábado em São Paulo haverá ainda uma atividade. E domingo a equipe bicolor vai para o seu quarto desafio na Série B. O segundo jogando fora de casa. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Compartilhe para que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas. E também, claro, para que nós possamos produzir novos conteúdos. Deixe sua opinião, seu comentário. O que falta para o Paysandu conseguir a primeira vitória jogando na segunda divisão nacional. Portal Arena, a informação na palma da sua mão.